Como é que foi tudo isso? Bom, eu quero aqui, diante de mim, agradecer, louvar a Deus pela vida da minha irmã Rubênia. Certo. Que ela, na época, morava na rua Padre Cícero e Padre Monteiro, na rua Santa Rosa, fazendo as pregações, as celebrações dele no meio da rua. E ela sempre me chamava e eu disse, vou não, mulher, não vou não, vou nada, conversa essa. Aí teve um certo dia que ela disse, Rubenilto, começou a encher de gente demais, ele foi para, parece que foi para um colégio, uma quadra de um colégio, mas não deu certo, lotou. Aí conseguiram transferir para o ginásio poliesportivo. Aí é onde começou a história. Porque minha irmã disse, Rubenilto, vamos para a missa hoje? Meu coração está pedindo para tu ir para a missa hoje, eu vim só te fazer esse convite, vamos, vai ser lá no poliesportivo. Eu disse, lá tem um tamborzinho para nós tocar, para nós dar uma... Ela disse, eita mesmo, se você soubesse lá é bom, lá tem até a tabaque. Quer dizer, o Espírito Santo usou ela para me dizer isso aí, para, quer dizer, para me animar, para me chamar, né? Aí eu disse, eu vou, ainda usei esse termo, eu vou porque eu quero ver se esse tal Padre Monteiro é uma bem-bição da vida que é quente e arrochado. Porque na época a bem-bição fazia muito sucesso, né? Eu digo, eu vou. Aí fui, cara, mas o Deus poderoso, Deus maravilhoso, é muito bom, viu? Porque quando eu cheguei lá, fiquei, estava tão lotado que a gente não ficou nas arquibancadas, a gente ficou na parte da quadra. Aí começou a missa, tudo normal, né? Aquela coisa, aí quando começou a adoração, aí Padre Monteiro começou, né? Que eu louvo e agradeço a Deus pela vida dele. Disse, olha, meu irmão, você veio aqui, você brincou, você até zombou, mas você veio aqui trazido por uma pessoa de sua família. E eu quero lhe dizer, se ela lhe trouxe aqui, porque Deus tem um recado para lhe dar. Só faltou ele dizer meu nome. Ele disse, olhe, saia, abandone, deixe o candomblé, a macumba. Enquanto há tempo, meu irmão, porque lá você não vai conseguir sua felicidade nunca. Nunca. Olhe, uma pessoa da sua família não está mais entre nós. E essa pessoa vivia de joelho no chão, pedindo a Deus e a Nossa Senhora, que mesmo que fosse em outro plano, mas ela ia lhe ver fora dessas coisas. Aí Nicolau disse, eu confirmo. E para você saber, meu irmão, que é com você que Deus está falando, você está aqui, você está com a camisa vermelha. Nossa. Tome posse dessa graça. Aí eu me assustei com aquilo, com a camisa vermelha. Engraçado que todo mundo olhou para mim, né? Eu disse, mas rapaz, aí tudo bem, eu aceitei, tudo fiquei. E ele dizendo as coisas em relação já a outras pessoas. O meu foi isso que me tocou, né? E eu tomei posse. Na hora que ele disse aqui, meu coração, pum, é com tu. Aí minha irmã, a que me levou, bateu no meu ombro e disse, está vendo aí o recado que Deus mandou para tu? Eu olhei assim para ela e disse, mulher, isso foi tu que foi dizer, a esse povo da minha vida, Rubenio. Aí ela se ajoelhou, foi. Ela se ajoelhou nos meus pés, assim, a minha abraçou pela cintura e disse, Rubenio, pela alma de mamãe e de papai. Foi não. Foi Deus quem falou com você, meu irmão.